E ó, você tava me perguntando essa receita maravilhosa de hoje, né? Olha, chefe, você me deu aqui um susto, viu, Nayana? Aí eu peguei e parti aqui o bolo, né, gente? Assim, despretensiosamente, aí presta atenção. Olha isso. Olha esse bolo. Nayana, pelo amor de Deus, Nayana. Um bolo trufado, a gente vai aprender a fazer agora. Nossa, chefe do dia. Nayana, show. Só um bolo. Olha isso, papai. Bom dia, amor. Olá, bom dia, amores. Eu sou a Nay, da Delícia da Nay, e trouxe pra vocês uma receita incrível do nosso bolo trufado, que tem bastante saída na teniente. Vem comigo. Bom, e pra essa receita você vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de chocolate. Aqui a gente utiliza o chocolate 50% cacau, mas fica opcional. E 1 xícara de leite. E no final, 1 colher de fermento. Então, após todos aqueles ingredientes, vocês batem no liquidificador, em volta de 4 a 5 minutos. E pra finalizar, 1 colher de sopa de fermento. E aqui já tá nosso bolinho assado. A gente tira o tampo, faz essa cavidade nele, molhamos com a nossa calda, os morangos picados ao lado, e aqui é aquela misturinha que eu falei pra vocês, aquele recheio de ninho. Aí vamos misturar tudo, vamos colocar lá, e já já eu mostro ele finalizadinho pra vocês, tá bom? E aqui está o resultado do nosso bolo trufado. Espero que vocês gostem e obrigada! Naiana, mulher, tu foi rápida! Naiana, mulher, tu foi rápida! Eu tenho que terminar de comer meu bolo! Mas, gente, olha... Não é possível! Olha só! Molhadinho, ó! Quando eu tinha 6 anos, eu... Hum... Judia de mim! Olha isso! Judia, se eu não sou merecedor... Matando vocês, né? Delícia demais! Se você mata o papai, hein? Eu mato mesmo, viu, gente? É a você que eu adoro! Carrega esse meu sentimento! Oh, delícia, oh, delícia! Só tô dançando aqui atrás, viu, ó... Hum... Vai! Vai! Dá! Ai, meu Deus, gente, é muito gostoso! Muito gostoso, delícia! Eu fiquei eufórica aqui! Com esses delícias, ó! Olha isso! Ó, olha só o recheio aí! Eita, Nath! Hum... Sensacional! Ó, e ela mandou também pra gente aqui, o Delícias da Nath! Esse café, né, gente? O cafezinho que... Tá super na modó! Hum, que cheiro gostoso! É só a gente diluir no leite ou na água quente... E você faz o cafezinho, ó! Olha só que sensacional! Vou já provar aqui também, porque você sabe que eu também adoro cafezinho, né? Nath! Adorei! E segue o Instagram, gente, Delícias da Nath, a nossa chefe do dia, tá? Nayana Uchoa arrasou aqui! O bolo tá uma delícia!